Música Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, hermano na área E aí galera, como vocês estão? Tranquilo? Tudo na paz, suavidade total? Tamo junto Galera, caderninho aqui, pá daquele pique Vamos falar sobre tudo que está funcionando e o que caiu ou supostamente caiu Vamos trazer algumas informações pra vocês Então, semana passada eu não consegui trazer esse vídeo que eu pretendo sempre trazer toda quinta-feira Não consigo gravar tudo que está funcionando, mas sim trago um vídeo informativo E deixando todos os grits funcionando, tá? No primeiro comentário fixado Então, tudo que eu vou falar aqui, galera, está funcionando E o que eu ver, que está funcionando e eu não falei Vai estar no primeiro comentário fixado, fechou? Tamo junto, galera? Então assim, galera, hoje, quinta-feira, né? O dia 23 do mês 7 de 2020 Temos uma atualização, sempre assim, um pouquinho, um dia antes ou hoje mesmo A Rockstar costuma tirar alguns grits funcionando no GTA V Online E eu vou trazer pra vocês com riqueza de detalhes, né? Os nomes dos grits que estão funcionando Plataformas que eles funcionam Vou trazer sempre com uma boa qualidade de informação que eu consegui possível, tá certo? Então, galera, vamos começar sobre o que caiu Qual o hotfix que deu Galera, acho que a única informação que eu tenho de hotfix que não é comprovado Não é algo que é 100% Seria o glitch de duplicação pela cerveja na máquina de cerveja lá Por quê? Alguns falam que só sobe pro serviço Não dá mais o bug lá de ficar escrito carregando sem o minimapa Outros já falaram que conseguiu Então, assim, galera, eu testei, eu subi pro serviço Testei umas duas, três vezes, eu subi pro serviço Mas isso pode acontecer porque isso já acontecia no glitch de duplicação solo Usando a máquina de refrigerante Tá bom, galera? Então, nesse tipo de glitch, eu vou falar o quê? Quem puder, quem tá fazendo e tal Deixa o feedback nos comentários Fala, olha, mano, tô fazendo o do refrigerante Funcionou E se pra você não funcionar, eu peço que você deixe Se funcionar, eu peço que vocês deixem no comentário também aí Tá bom? A informação Porque é um glitch que tá meio sinistro Uns falam que não conseguem, outros falam que sim Tá bom? Então, assim, até o presente momento Nada caiu A Rockstar simplesmente não mexeu em nada Não sabemos se é por causa da DLC que tá chegando Se é por causa da pandemia que tem, né? Em diversos países aí E a galera está trabalhando em casa, né? Enfim, pessoal Eu não sei o motivo qual não tá tendo hotfix Eu só sei que Quando ela fica muito quietinha assim Coisa boa não é, né? Enfim Ela pode vir com força total aí Decepando contas Ou não, tá? Não é motivo de você ter pânico Ah, irmão, eu vou perder minha conta de novo e tal Mano, não é isso, cara Mas, assim Tem muita coisa funcionando Tem glitch Que tá até Na moral aí Pra ver o momento certo de postar Tem muita coisa Louca Que é um perigo, né? Quando a Rockstar foi dar uma olhada nas contas Isso pode ter um reset nas contas Sim Porém, nada confirmado Não posso garantir nada, tá bom? Vou falar um pouco sobre O Frozen Money Antes de falar todos os glits aqui Frozen Money, galera A galera fala aí, mano Frozen Money aí Me manda vídeo e tal É um monte de vídeo fake na gringa, tá ligado? Não tá funcionando, tá bom, galera? Não tá funcionando Nenhum tipo de glitch De Frozen Money Aquele lá que você tem o dinheiro congelado E Você compra tudo de graça E aquele esqueminha de aumentar a level com as cartas Enfim Até o meu conhecimento Não tem nada funcionando Eu ouço especulações Que funciona com Save Wizard No PS4 e tal Mas eu não tenho nada Não me chega nada a informação Enfim Nada de Frozen Money Até o meu conhecimento Tá bom, galera? Então vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre os glits Que estão funcionando Eu anotei algumas coisas pra vocês Então todo o glitch que eu falar aqui Vai tá no primeiro comentário fixado Tá bom? Pessoal Pra você fazer o bandido Moda de solo Pra Xbox One e PS4 Tá funcionando No primeiro comentário fixado Solo Tá bom? Pra você pegar o carrinho do bunker E deixar ele moda De que é um carrinho Que você não pode ter no jogo O jogo não permite que você tenha Tá funcionando No primeiro comentário Tá o link Tá bom? Vender o RH8 Que é o carro gratuito Né? Da loja Pra quem tem esse Social Club Vinculada na conta Por 900 mil Um pouquinho menos Um pouquinho mais Está funcionando também Solo Pra Xbox One e PS4 Tá? O carrinho do bunker também Xbox One e PS4 Tudo no primeiro comentário fixado Galera Fazer o Terrorbyte Moded Continua funcionando Já há mais de dois vezes Pra Xbox One e PS4 Funcionando Tá? No primeiro comentário fixado Fazer Speedo Moded Da boate Continua funcionando Também Tá bom galera? Tá top Pra Xbox One e PS4 Fazer o slot mágico A galera Quer fazer slot mágico Continua funcionando Pra Xbox One e PS4 Tá bom? BMX Pra você fazer o slot mágico Você precisa ter a BMX Infinita na garagem Continua funcionando Pra Xbox One e PS4 Beleza? O Mergebênis Galera Mergebênis Solo Tá? Mergebênis Solo Massivo Não é o do bandido Continua funcionando É aquele da executiva Tá funcionando Pra Xbox Xbox e PS4 Beleza? Primeiro comentário fixado O que que temos aqui galera? É Duplicação Solo Postei ontem Tá bom? Continua funcionando Tranquilo Xbox e PS4 RC Tank Moded Aquele tank Mini tank Que a gente compra No site da Warstock A gente chama ele Pelo menos de interação Continua funcionando Tanto pra Xbox e PS4 No primeiro comentário fixado O Mergebênis Solo Do Bandido Tá bom galera? Que é o mais recente Que você consegue criar Veículos que a gente Não conseguiria Com outro Mergebênis Que eu falei aqui Solo Massivo Que a gente consegue fazer Dune O carrinho do Bunker MK2 Né? Tem mais alguma coisa? Reboque Moded Também a gente consegue fazer Continua funcionando Pra Xbox e PS4 Tá? Primeiro comentário fixado Deixa eu ver aqui Galera Fazer o glitch De placa zerada Placa zerada Top Galera Sempre quer ter Mano Quero ter uma placa zerada Quero fazer um carro Com placa zerada Quero duplicar Veículos com placa zerada Continua funcionando É um método Que eu postei pra vocês Pra Xbox e PS4 Tá bom? Primeiro comentário fixado Beleza? Fazer carro Moded Com estampa E roda E roda F1 Postei pra vocês Com a dica do leite Topzera Usando a MK1 Continua funcionando Pra Xbox One E PS4 Topzera Você vai usar a MK1 Vai fazer carros Com estampa E mantendo a roda De Fórmula 1 Que a gente só faria Com slot mágico Mas a gente consegue fazer Na Arena War Topzera Faz vários carros Moded Do seu estilo Da forma que você quer Tanto roda BN Quanto F1 Tá bom? Galera Modo Diretor Pra você pregar o crachá Da IA Tem gravado no canal Recentemente Continua funcionando Tá bom? Tem as alterações Que teve aí Devido ter aquele alerta Quando a gente sai Do Modo Diretor E cai no online Tem esse alerta Que isso dificulta A gente concluir Fazer ali com isto O glitch Mas continua funcionando De uma forma diferente Mas continua Assim como os vários Outros glitches De trajes Do Modo Diretor Que eu pretendo Atualizar vocês Em breve Vou trazer mais informações Pra vocês Beleza? Galera Secret Gold No interior E na roda Com rebaixamento Ainda Super rebaixado Carro rebaixado Moded No GTA V Online Continua funcionando Tanto pra Xbox One E PS4 Então assim Você consegue criar Carros Com a pintura Ali do interior Secret Gold Não marcada Roda Secret Gold Não marcada E de quebra Deixar Carros com super rebaixamento Tem um tutorial completo Vídeo Aí no primeiro comentário Fixado E funcionando Pra Xbox One E PS4 Tá bom? Galera Pegar carro do amigo Mano Muito fácil Top Tem vários tipos De versões Eu vou deixar Todas elas Pra vocês A melhor É a do bunker Continua funcionando Tanto pra Xbox One E PS4 Beleza? Pessoal O glitch De duplicação Massiva Na executiva Com amigo Que é um dos melhores Que continua funcionando Tá top Então no primeiro fixado Procura lá o nome Certinho Vai direto no vídeo E faça Você também Com a ajuda De um amigo Tanto pra Xbox One Quanto pra PS4 Beleza? Temos outro glitch Massivo Da executiva Duplicando L de retro Funcionando Pra Xbox One E PS4 Então vai lá No primeiro comentário Fixado E olhe O vídeo Tá bom? Massivo solo Porra Top Tem dois tipos Aí Pra quem tem o kit Criminal No Xbox One Tem uma solução Tem um outro Lá pra PS4 Tem gravado Pra Xbox E PS4 Dois tipos De glitch Desse massivo Solo Eu vou deixar Tudo aí No primeiro comentário Fixado Também Continua funcionando Pra quem gosta De Avenger Quer ter O seu Avenger Mod Pedindo a tunagem Do amigo Pra você Pegar pra você Continua funcionando Postei recentemente Atualizei Pra vocês Aí Tá bom? E funcionando Avenger Mod Pegando a tunagem Do amigo Tá funcionando Xbox One E PS4 Easy Vender um Easy Por 3 milhões E 200 Usando a tunagem Dos cérebros Da arena Continua funcionando Tanto pra Xbox One E PS4 Primeiro comentário Fixado Tá bom? Galera Algumas coisas Que eu não falei Aqui Que tiver funcionando Eu deixo lá No comentário Também Tá bom? Vai ficar lá Grit Só pra PS4 A galera do PS4 A galera da Sony Aí Tá bom? Vamos lá Bolsa Branca Solo Do modo diretor Só pra PS4 Solo Continua funcionando TMO Criar carros Moded Com estampa Da forma que você quer Usando o Save Wizard Save Editor Tá bom? Já queria mandar um salve Pro Luiz Weber A nossa fonte certa De compra De Save Wizard Eu vou deixar o vídeo Também desse Glit Que continua funcionando Só pra PS4 Tá bom? Trajes do Save Editor Moded E você cria ele Com o programa Continua funcionando Só pra PS4 Tá? Glit Que tá funcionando Só pra Xbox One Glit Só pra Xbox One Galera Eu tenho um método aqui De Frozen Money Pra Xbox One Do modo história Tá? Ele continua funcionando Só pra Xbox One Tá bom? Pra você viajar Pela cidade de North Yankton Só pra PS4 também Só a galera do Xbox Vai fazer Tá bom? Enfim Deixa eu ver aqui E vamos falar sobre o Glit Do apartamento A galera me pergunta Bastante aí Mano Não vai trazer Galera Eu acho que esse agora Eu vou trazer Sabe por quê? Porque agora Nem se você quiser Não dá pra fazer Mais trágico Esse método Do apartamento Porque eu vi Já conversei com o Mano Enoch Do canal Em Glit BR E assim Não tem Ele não mescla Os personagens Onde não acontece A transfusão Pra você conseguir Fazer Trajes moda Então se isso Não vai interferir Nos trajes Eu vou trazer Porque a grande Comunidade do canal Me pede Pra não trazer O Glit do apartamento Em respeito aos trajes O Mano Enoch Me pediu E aí eu parei Trazia? Parei Em respeito a galera Só que Pelo que eu tô vendo Eu vou tirar Mais umas dúvidas aí Parece que não tá dando Pra fazer o Glit do apartamento É... Versão traje Se realmente não Não tiver Como trazer mesmo Eu vou trazer pra vocês Esse Glit do apartamento aí Já que Não vai interferir Em nada nos trajes Beleza galera? Então todos os vídeos Que eu falei aqui E alguns que não tiver Eu vou deixar No primeiro comentário fixado Tá bom? Alguns que eu não falei né? Eu vou deixar No primeiro comentário fixado Eu presto pra você Deixar o like Deixa o like Em todos esses vídeos Que eu falei E deixa o like aqui também Pra você aí Que tá vendo esse vídeo Deixa o like Porra O like é muito importante Eu conto muito Com o apoio de vocês Espero que essas informações Ajude vocês nessa quinta-feira Dia 23 Do mês 7 De 2020 Tá bom? A atualização chegou aí Tem algumas coisas bacanas aí Eu não costumo trazer vídeos Da atualização Mas tem algumas coisas bacanas Dá pra você procurar no YouTube Pra quem traz Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Das informações Arrebenta o botão de like Um ótimo Término de semana E um ótimo final de semana A todos vocês Deus abençoe a vida De cada um de vocês Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau